Vamos vendo aí a arbitragem, você confirma a arbitragem, Vinícius Gomes do Amaral Juiz, Jorge Eduardo Bernardi e Juarez de Melo Júnior, Paulo Nunes, mesmo jogando com, vamos lá, vamos com um termo bonito, com o time de transição, você acha que o Grêmio parte para cima do Juventude? Acho até pelo jeito, a ideia de jogo, que tem o Renato, que tem o Alexandre Mendes, que trabalha da mesma forma, é um time que gosta de ter o controle do jogo, o Darlan vem bem nesses jogos, ele está entrando dentro dos zagueiros. A distribuição na direita, Paulo Henrique Capixaba bateu para o gol, sobre o gol de Breno, com um minuto, o primeiro bom ataque da partida, o ataque do Juventude e do Capixaba, finalização para fora, tiro de meta para Breno, com o Marcos Vinícius, puxa para o meio, ainda Marcos Vinícius, bate bonito, tentou aquela chapada com a parte interna do pé, tiro de meta para Breno, falta perigosa, está 0x0, bola na direção do gol, o Carné, o Carné tira, Léo recolhe para o Grêmio, ainda Léo Pereira, tentou passar para o último lance do primeiro tempo, no talento do Ferreira, bateu para o gol, tem desvio, gol, é do Grêmio, Ricardinho desvia, é gol do Grêmio no último. Vinícius Gomes do Marau, a pita, começam as emoções do segundo tempo, o perigo numa pomba do Castilho, tem cruzamento, toque de cabeça, subiu a cabeçada de Vitor Mendes, ele não acredita. Falei que o Vitor Mendes marcou o seu primeiro gol na carreira profissional contra o Munici, quase fez o segundo agora. PDC, é o Tinho, no cruzamento, é para o Matheus, gol! É do Juventude, Matheus Peixoto, ele é forte no jogo aéreo, subiu a pela frente, vamos ver se o gol do Juventude dá uma acelerada na partida, com o toque de cabeça, Breno ficou no meio do caminho! Se ouviu, na pequena área, Breno, veja! Bola fechada, toca a beleza de bola, Marcos Vinícius botou na frente, caiu, pênalti, pênalti derrubado, Marcos Vinícius, é pênalti para o Juventude! O Juventude pode virar o jogo, veja, pênalti marcado, Sandro Meirahit na central do Ops, pênalti, é o Tinho, com calma, lá vem ele, é o Tinho, bateu o pênalti, gol! É do Juventude, é o Tinho vira! É do Juventude, é o Tinho, bateu o pênalti, gol!